Música A Secretaria Estadual de Fazenda revelou em audiência pública da Comissão de Orçamento que as receitas do Estado cresceram 40% nos quatro primeiros meses de 2022 comparado ao mesmo período do ano passado. O anúncio foi feito durante a apresentação das metas fiscais do governo para o primeiro quadrimestre. Logo no início da audiência, o secretário Nelson Rocha comemorou a adesão do Rio de Janeiro ao novo regime de recuperação fiscal com a União, concluída nesta segunda-feira. Ele destacou a importância do regime para o equilíbrio orçamentário do Estado. O equilíbrio fiscal é fundamental para que o Estado, tendo as suas finanças equilibradas, possa fazer a economia decolar. Então, era o que a gente esperava, até porque se nós não tivéssemos a adesão aprovada, teríamos problemas com relação ao próprio pagamento dos juros e do principal da dívida. Então, eu fico muito feliz que depois desse esforço todo, que a gente tenha implantado uma proposta, um modelo do regime de recuperação fiscal que atende não exclusivamente à questão da política adotada pelo Tesouro Nacional, mas que atende aos interesses também do cidadão fluminense. Na apresentação sobre as metas fiscais feitas pela subsecretária do Tesouro Estadual, foram destacados pontos como o aumento nas despesas em cerca de 8% em função especialmente dos reajustes concedidos ao funcionalismo público e a redução no volume de restos a pagar dos anos anteriores. Em 2019, esse montante era de 20 bilhões de reais e atualmente é de cerca de 8,9 bilhões, uma diminuição de 52%. O crescimento de 40% nas receitas foi motivado principalmente pela arrecadação com royalties e participações especiais de petróleo, além dos recursos da concessão da CEDAI. A gente avalia que foi positivo comparado com o primeiro quadrimestre de 2021, esse esforço de melhoria da arrecadação, bem como a redução dos passivos no Estado e agora, como foi informado, a questão do acordo sendo assinado pela União, pelo Estado, trazendo um ambiente de estabilidade para o Estado, de previsibilidade e melhoria das finanças, que a gente tanto almeja pelo Estado do Rio de Janeiro esse ambiente mais tranquilo para a gente executar as políticas públicas. Para o deputado Luiz Paulo, embora tenha ocorrido aumento nas receitas estaduais, é preciso ter cautela na avaliação dos números, já que os recursos dos royalties e dos leilões da CEDAI não representam uma arrecadação permanente. Os números hoje apresentados em relação ao primeiro quadrimestre de 2022, no que diz respeito às receitas, são números auspiciosos, mas que dão uma falsa impressão, porque, na verdade, duas receitas cresceram muito. Uma foi do ICMS, mas cresceu porque a inflação cresceu, porque o volume de vendas ficou estável, mas não cresceu a renda, nem cresceu o emprego. Então, os problemas estruturais continuam. De outro lado, na linguagem popular, estourou a boca do balão a previsão de entrada de royalties, participação especial. Mas é uma questão conjuntural, não reflete a realidade do Estado. Aí eu me pergunto, as políticas públicas, nas áreas mais primordiais, quais sejam a educação, a saúde, a segurança pública e os transportes, elas melhoraram nesse primeiro quadrimestre? Evidencia-se que não. O parlamentar solicitou que a Secretaria de Fazenda elabore uma série histórica com informações sobre os valores dos benefícios fiscais concedidos desde 2017. O objetivo é avaliar se esses incentivos estão trazendo retorno financeiro e desenvolvimento ao Estado. Na sequência da reunião, a Comissão de Orçamento analisou as emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. O parecer do relator, deputado Márcio Canella, foi aprovado por seis votos a um e conta com 1.107 emendas com voto favorável, 48 emendas com voto favorável com subemendas, 126 emendas rejeitadas e 12 emendas com voto pela prejudicabilidade. O único a votar contrário, o deputado Eleomar Coelho, explicou os motivos da decisão. O parecer elaborado pelo presidente da Comissão de Orçamento, quer dizer, fica muito a desejar no tratamento específico de políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Políticas públicas esta que atualmente está atingindo de forma brutal exatamente o usuário dos serviços básicos que devam a ser prestados pelo Estado à população fluminense. Como, por exemplo, na questão da saúde, o tratamento que é dispensado aos usuários fica muito a desejar. A questão dos transportes é um escândalo. A questão do desemprego cada vez maior, falta renda para as pessoas viverem nesse Estado do Rio de Janeiro e o Estado diz que está nadando em dinheiro, receita superior às despesas, portanto superávit, entendeu? E o que está acontecendo que isto não reflete diretamente na melhoria de condições de vida da população fluminense. O deputado Luiz Paulo votou a favor do parecer, mas com ressalvas que vai apresentar em plenário. Até hoje, o orçamento não é visto com a devida seriedade pelos chefes, estou colocando no plural, dos executivos. Porque quando propõe uma lei orçamentária com remanejamento global de 20% dos valores, isso quer dizer que você remaneja praticamente todos os investimentos que não chegam nem a 10% do total do orçamento. Então, desde 2003, que eu tento fazer com que esses remanejamentos se deem por programa de trabalho, para você não cancelar nenhum programa de trabalho. Tudo que tiver no orçamento terá que ser executado. O que não acontece hoje. O que torna a nossa lei orçamentária uma peça de ficção.